Minhas amigas, hoje finalmente chegou a minha Glambox, depois de ficar o mês inteiro vendo e pesquisando o que que veio na Glambox de outras assinantes, o que poderia vir na minha, a gente fica ali naquela ansiedade que não tem jeito, gente, a gente fica o mês inteiro ali vendo, né, e tentando adivinhar o que pode vir na nossa Glambox e até depois que a gente recebe, a gente fica naquela de, né, querendo saber o que que veio na Glambox de outras assinantes se alguma caixinha veio igual, mas enfim, hoje eu tô aqui com a minha, gente, a Glambox Queen, que é a Glambox agora do mês de dezembro a minha chegou hoje, gente, dia 21 de dezembro, eu achei que demorou um pouquinho, mas assim, como é o meu segundo mês como assinante eu ainda não sei muito bem como que funciona, se todos os meses vai chegar mais ou menos nessa data, se pode chegar um pouco antes ainda não tô entendendo muito bem, mas assim que eu entender, eu conto pra vocês, viu? enfim, né, a questão é que a caixinha, gente, veio muito melhor, assim, do que eu achei que viria, né, e me surpreendeu bastante porque assim, não veio praticamente nenhum dos produtos que eu vi em outras caixinhas, ela veio realmente bem diferente do que eu achei que poderia vir. A caixinha, essa roxinha aqui, eu acho que quem acompanha o vídeo de Glambox já tá careca de saber, né a caixinha roxinha, uma caixinha super fofa, e aqui nós temos os nossos produtinhos, gente, foi uma surpresa muito boa porque a caixinha veio recheada, viu minha amiga? Temos aqui, ó, todos os produtinhos, vieram sete produtinhos na minha caixinha e eu vou mostrar pra vocês agora um por um. Esse produtinho e essa marca sempre estão presentes na Glambox pelo menos aí nos últimos meses que eu tenho acompanhado, eu tenho visto bastante gente recebendo ele e ele é, gente, o Night Serum da Jack Janine. Ele é, gente, um creme, né, um tratamento noturno onde você aplica ele antes de dormir e você fica a noite inteira com ele no cabelo, como um tratamento, né, uma hidratação e eu achei a proposta dele muito boa e desde que eu assinei eu tava torcendo pra ele vir na minha caixinha. Ele é um creminho, o cheirinho dele é bem gostoso e o valor de mercado dele, gente, pasmem, é R$62,20. Segundo produtinho, gente, esse daqui que é o Bio Serum da marca The Skin Soul. Ele é, gente, um serum pra o rosto com extrato de avelã, ácido hialurônico e vitamina E. Eu achei a proposta dele muito legal, eu adoro o produto de skincare. Aqui você tem um conta-gotas, eu até já usei ele agora tarde quando chegou, ó, tá vendo? Aqui você tem assim e ele é realmente um liquidozinho, parece ser um pouquinho oleoso, mas na verdade não é. Não tem nenhum cheiro específico ou coisa do tipo, então eu achei ele bem interessante. A proposta dele é ajudar na remoção de células mortas, regenerar as fibras de colágeno, redução de rugas e linhas de expressão. Uma ótima proposta, né? O valor dele é R$34,90. Achei um valor assim muito bom, né? Um precinho que dá pra gente comprar, gente, é bem acessível. Outro produtinho que eu estava, gente, paquerando em várias caixinhas que eu falei, não, esse produtinho se vier na minha caixinha eu vou amar muito porque é de uma marca que eu amo de skincare, né? Que é a Nivea e eu tava super afim dessa máscara, gente. Falei, não, precisa vir. Ela é a máscara Urban Skin Detoxi. Ela é matificante e o valor dela de mercado, gente, é R$29. Realmente é o valor que eu vejo em farmácia de produtos da Nivea e fiquei super feliz dela ter vindo na minha caixinha porque eu tenho certeza absoluta que eu realmente vou usar no meu dia a dia. Outro produtinho que veio, que eu amei, que é um produtinho básico, que hoje em dia todo mundo, né, gente, tem que andar, que é o quê? Álcool gel. E assim, eu sempre tô comprando álcool gel, sempre tô investindo porque a gente usa muito hoje em dia e eu adorei que veio na minha caixinha, é o produto certo que eu vou usar. Ele é o álcool gel da marca Orgânico Natural. Aqui tem um frastinho de 60ml, né, uma bisnaguinha. Eu achei muito legal porque ele é um produto vegano, gente. Eu não tinha visto ainda álcool gel vegano, então eu achei bem legal. Ele tem extrato de camomila, erva doce e aloe vera. O preço dele de mercado é R$14,31. Agora esse aqui, minha amiga, esse parece que veio pra mim, assim, porque, primeiro de tudo, eu tô muito nessa vibe de skincare, tô super tratando da pele. Segundo, porque eu tenho melasma, então a pele com melasma, ela precisa realmente de mais cuidados. E aí, veio na minha caixinha esse produtinho aqui da marca Barbos Beauty, né? É uma vitamina C gel clareador. Ele é um creminho de hidratação com vitamina C que promete clarear a pele. Então, assim, pra mim que tenho melasma, eu simplesmente amei ter vindo esse produto porque é um tratamento que, além de hidratar a pele, também tem essa função clareadora e eu fiquei super interessada, sabe? Acho que, realmente, é um produto que se adequa bastante ao meu tipo de pele. E eu pensei nisso na hora que eu fiz o meu perfil de beleza, que eu coloquei lá que tenho manchas de pele. Então, adorei. Acho que foi uma surpresa, assim, muito, muito boa. O valor dele de mercado, gente, pasmem, é R$88,90. Eu já vi várias caixinhas com produtos dessa marca aqui, né? Barbos e é uma marca cara, né? Eu não conhecia, mas é uma marca que tem um valor, assim, um pouquinho mais elevado. Vou usar e depois eu conto. Esse aqui é um produtinho que, assim, eu não imaginaria que ia vir porque eu coloquei no meu perfil de beleza que não tinha muito interesse em produtos desse tipo, que é perfume, porque eu sou uma pessoa muito chata, gente, com cheiro. Então, assim, eu prefiro não arriscar muito. Mas acabou que veio esse perfume aqui, Night's Lady, da marca Amaca Paris. E eu achei até interessante, gente. Eu experimentei, ele é docinho. O frasquinho dele, minha amiga, é esse daqui, ó. Ele é pequenininho, bom pra você levar na bolsa. Achei a embalagem bem legal, sabe? Bem compacta. Aqui você tem um perfuminho de 15ml. E o mais interessante que eu pesquisei na internet sobre ele é que ele é muito parecido com o Black XS, da Paco Rabanne. E é um perfume que eu tenho, né? Coincidentemente, é um perfume que eu tenho e gosto. Então, com certeza, vai ser um produtinho que eu vou conseguir usar no meu dia a dia. O preço dele, gente, é R$43,90 no próprio site da Amaca Paris. E agora, minha amiga, pra gente finalizar esse vídeo, o último produtinho que eu tenho nesta caixinha pra mostrar pra vocês é esse shampoo da marca Vegan Coal. É um shampoo de ácido e alurônico. Achei super interessante, adorei a proposta. Aqui nós temos uma embalagem de 300ml, uma embalagem com um tamanho muito bom. E achei super interessante. A promessa dele é eliminar o ressecamento, reconstrói a fibra capilar, reduz o frizz e promove hidratação intensa, né? Com essa promessa, gente, quem não quer usar um produtinho desse, né? Falarei aqui pra vocês o valor de produtos que veio na minha caixinha. R$306,11. Foram sete produtos, sete produtos que eu adorei. Então, assim, foi a segunda vez que eu recebo essa caixinha, segundo mês, e continuei apaixonada, porque a primeira também veio vários produtos que eu curti. A segunda veio sete produtos, e sete produtos, assim, com propostas super legais. Então, eu não tenho como falar pra você, nesse momento, que a assinatura não valeu a pena, porque pra mim, até agora, nesses dois meses, só valeu a pena. Eu assinei no plano anual, né? Falei pra vocês, pagando o valor de R$51,23, numa mega promoção que teve de Black Friday. E aí, gente, nessa caixinha que eu paguei R$51,23, a assinatura do mês de dezembro, eu recebi R$306,11 de produto. Então, assim, mais que valeu a pena, gente. Valeu super e super a pena. Então, minha amiga, se você também quer receber essa caixinha todos os meses na sua casa, se você quer ser assinante Glambox e receber todos os meses produtinhos numa caixinha super fofa, você pode assinar com o meu cupom de desconto que eu deixaria aqui. E também no box de informações, vou deixar o link direto pra vocês assinarem com desconto. O descontinho é sempre muito válido, né, gente? Afinal de contas, desconto é desconto, né? Não dá pra gente reclamar, é sempre muito bom a gente pagar um pouquinho menos, né, em cima daquelas coisas que a gente compra. Então, minha amiga, se você tá afim, se você acha que é uma coisa que vai ser válida pra você, pro seu dia a dia, testar novos produtinhos, conhecer novas marcas, não perca tempo, tá bom? O link tá aqui no meu box de informações e aí você assinando, você ganha um desconto, beleza? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da minha caixinha. Nós nos vemos no próximo mês, né, de Glambox, né, no caso de vídeo de Glambox, porque vídeo tem toda semana aqui no canal, tá bom? Se você tá chegando agora, seja bem-vinda, se inscreva aqui no canal. E é isso, ficamos por aqui, um beijo grande pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!